Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, depois de bastante tempo eu resolvi estar testando novamente o Codewarzone Mobile. Ele acabou de ganhar uma nova atualização aí, onde a Activision prometeu alguma otimização, melhoramento do FPS. E a gente vai estar conferindo essa atualização, se realmente teve algumas mudanças, principalmente no desempenho. E vamos aproveitar também e mostrar para vocês um pouquinho do que tem de novidade no jogo, o que está rolando em relação a lojas, eventos, enfim, modos, armas, personagens. E vou estar jogando com vocês ali o modo padrão do Battle Royale do jogo. E também vou estar jogando o novo modo multiplayer do jogo aí, para ver se realmente o jogo mudou alguma coisa aí, dando uma conhecida nesse novo modo aí, tá? Para você jogar o jogo você precisa de uma VPN para o Chile, tá? Ele está disponível no Chile e alguns outros países em lançamento suave. E vamos lá, Galera, deixa eu arrastar meu Translate aqui. E vamos lá, já está indo para a partida. Lembrando, galera, que eu editei algumas partes de loading do jogo, porque demorou muito no carregamento. Então, assim, o carregamento mais rápido aqui, vocês percebam que tem cortes para o vídeo ficar mais objetivo, tá? Então, vamos direto para a Play, tá? E depois disso eu vou mostrar um pouco mais do jogo para vocês. Vamos diretamente para uma partida, para a gente avaliar como que está o desempenho do jogo. Visualmente, ele não melhorou tanto da outra vez que eu trouxe aqui. Lembrando que eu estou jogando com um celular com 8 de RAM, com Snapdragon 866. Portanto, não é um aparelho fraco, podemos dizer assim. Não é um top dos top, igual tem algumas pessoas aí rodando. Inclusive, o próprio M.2 Games, percebe-se que o aparelho dele é muito potente. Mesmo assim, o Arzoni ainda não está como deveria, né? Imagine nos demais, que seria para ser o objetivo da Activision, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui. Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu conectar. Eu sempre esqueço de... Não, mesmo. Está caindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Estamos caindo aqui. Então, assim, tem uma melhorada, né? Do que da outra vez que eu vi. Deu uma melhorada. Aparentemente, o FPS, ele deu uma estabilizada em relação à última vez que eu joguei, tá? E o áudio também, ele estava muito estourado da outra vez que eu gravei. Pelo menos para mim, no meu aparelho, como eu expliquei para vocês. E agora ele está aparentemente um pouco melhor. Vamos lá. Vamos ver como é que é o ritmo do jogo. Tem muito tempo que eu não jogo o Arzoni Mobile, mano. Muito tempo. Vamos lá. Caímos ali. A movimentação dele está bem rápida. Vou pegar aqui algumas armas aqui. No caso, eu já caí com uma arma aqui, né? Já estou com uma arma ali. Vamos pegar mais equipamentos ali. Tem um mapa ali em cima. Assim, o funcionamento do jogo, a layout aqui, cara, está perfeito assim. Todos os comandos. Você pode configurar também a sua HUD aqui. Deixar da forma que você achar melhor, tá? Eu nem configurei. Então, vamos lá. Vamos estar dando uma olhadinha pelo mapa aqui. Olha, o mapa está ali. Que a pouco começa a se fechar a zona segura ali. Esse aqui é o modo Battle Royale normal no Verdansk, tá, galera? Então, vamos caminhar um pouco ali. A ideia aqui é mesmo mostrar o jogo a vocês, tá? Vamos ver na hora do combate. E como que vai reagir. O FPS, ele... Aparentemente, ele está, né... A promessa é que ele se mantivesse pelo menos em 30 FPS. Mas é que dá para perceber que em alguns momentos, quando ele corre ali... Eu vou ver na hora do combate. Mas percebe-se que ele cai bastante. Pelo menos para mim. E provavelmente para muitos aparelhos, né... Semelhante ao meu em questões de configurações, tá? No final do vídeo, assista até o final que eu vou falar também um pouco mais... A minha experiência com o jogo. Eu joguei mais... Caraca, mano. Calma, hein. Eu joguei mais do que... Porque eu joguei... Tá, provavelmente eu vou ter jogado mais, né? E no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o jogo. Olha aquele maluco ali. Eu não sei se eu matei ele. Cadê ele? Agora eu estou escaldado. Porque ele me tirou um danozinho meu ali. Cara, para o meu aparelho que roda, por exemplo, Andal no máximo, né... Igual eu trouxe aqui o vídeo dele aqui. Outros jogos aí, cara. Tá muito ruim ainda, né? Dá para jogar em termos. Eu não consigo jogar Warzone Mobile mais de uma hora sem que o meu aparelho esquente, sem que ele crache. De verdade, mano. De verdade. Então eu tenho que passar para vocês todas as coisas que vêm acontecendo como jogo. Se no meu aparelho está acontecendo isso, se você tiver um igual ou inferior, provavelmente não vai nem rodar ou vai acontecer também. Como já aconteceu o caso de aparelhos que está a estragar. Eu falei isso aqui com vocês e não é brincadeira, galera. Por mais que o jogo seja um jogo de grande porte... Seja bem, olha, ele morreu, mano. Vamos ver o que a gente consegue pegar ali. Seja um jogo de grande porte, seja um jogo com um nome muito grande, muito pesado. Ainda precisa melhorar muito, cara. Assim, do que eu vi, né... Do que eu vi inicialmente, assim, para cá, acompanhando o jogo... A gente vem acompanhando as atualizações, às vezes, quando a gente joga. Toda vez que eu jogo, que eu gravo para vocês, tá, galera? Então, assim, eu venho jogado o game. E essa nova atualização é a mais recente agora. Até o momento eu não estou percebendo nada de diferente. Alguma pequena melhoria gráfica, tá? E o áudio melhorou um pouquinho também. E aquele modo lá que da última vez que eu joguei não estava presente ainda. Que já já vou testar com vocês. Olha lá, o disparo está legal. Mas percebe que no disparo a gente já sente que o jogo dá uma... Uma... Uma queda. Ih, caraca, mano. Fechou ali, mano. Vambora. Bota para correr. Ah, não. Vou morrer para a zona se pro, mano. Para a zona se fechando, velho. Caraca, é que morre mesmo, mano. Fui, mano. Fui de lona. E tem um maluco ali que estava ali me atirando. Se eu não terminar de morrer aqui, ele vai me matar ali, ó. Caraca. O personagem se arrastando. Toma. Nossa, tomei, mano. Então, assim... É... Até o momento teve algumas pequenas mudanças. Vou deixar para falar um pouco mais no final. A gente agora vem para aquele lugarzinho aqui. Onde a gente tem uma... Já volta diretamente para o game, tá? A gente tem que eliminar um outro... Um outro play, eu acho, né? Que está ali no jogo também. Ó... Ué, mudou a cor da tela, mano. O cara já está ali, mano. Cara, essa arma aqui é bem cadenciada, mas ela atira bem. No disparo, ainda está dando uma queda de FPS bem grande, tá, galera? Na hora do disparo ali, do confronto ali, ainda está lagando bastante ainda para mim. Para mim. Porque cada... Pelo que eu estou vendo, cada aparelho está tendo reações diferentes, o jogo em cada aparelho. Então, assim... Eu não posso nem generalizar algo para todo mundo. Pelo menos em relação do meu aparelho para cima. Para baixo, provavelmente vai estar igual ou pior, tá? Se você tem um aparelho aí, pelo menos com as mesmas configurações do meu, você pode estar passando a mesma coisa ou não. Mas também não vai estar nada acima disso. E se você tiver nos tops de linha, o jogo em na roda mais liso e percebe-se a evolução... Alguma evolução gráfica do jogo. Então, eu que assisti... Eu assisti o vídeo do M2 Games. Eu percebi nele, né? Na gameplay dele. Eu já estou com a arma diferente aqui, ó. Na gameplay dele, uma certa evolução gráfica, tá? Então, parece que essas atualizações, elas estão melhorando justamente o desempenho nos aparelhos top dos tops, sabe? Porque, pô, eu não posso nem dizer que o meu aparelho é ruim, mano. Pô, aparelho com 8 de RAM, com Snapdragon 866... Pô, não dá para dizer que é fraco. Tá? Eu rodo qualquer jogo. Então, assim, aparentemente essas atualizações, elas estão melhorando apenas nos aparelhos top mesmo do top, sabe? E nos outros, ainda não está dando para perceber tanta evolução. Vamos lá continuar aqui. Nessa casa aqui, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, mano. Essa arminha aqui é boa, hein? Tá, vamos lá. Tem menos gente agora, mano. Porque o que acontece? Como eu retornei, né? Eu tive uma outra chance ali, o jogo já... Já deu aquela ajudada também, né? Olha ali que tem... Opa, tem play ali, mano. Calma, relaxa. E aqui, aqui, aqui. Tomou. Eu também não configurei sense, tá, galera? Então, assim, eu não vou desjugar muito a... A agilidade aqui da arma do meu personagem aqui na mira, por exemplo. E jogar tudo na conta do FPS, porque eu não configurei sense. Então, a sensibilidade aqui conta muito. E eu não mexi, tá? Eu estou contando realmente as travadas de tela que dá na hora do tiro. Que percebe-se que é queda de FPS. O resto, ainda eu vou deixar na conta da minha configuração de sense que eu não fiz. Toma, mano. Olha, caraca. Putz. Acabou aí. Estou em cima da hora, velho. Tomou. Caraca, mano. Tá, vamos lá. Estou indo bem. Já foi três só aqui. Tá bom. Vamos usar uma cor ali. Pior que o jogo está gostoso de jogar, cara. Assim, o problema... O grande problema atualmente... Eu vou falar atualmente, né? Eu não vou nem ficar falando mais do passado. O que a gente já está cansado de falar, mano? Atualmente, o cara pegou um snipe... Ó, pegou um snipe da hora aqui, hein? A mira é boa, mano. Tá faltando pouco pra acabar a partida, hein? Ó. Calma aí que aqui... Ih, mano, ó. Vamos lá, hein? Agora é decisivo. Vamos lá. Vamos ali que antes que feche aqui... Tá vindo outro ali, ó. Calma aí. Vamos aproveitar que essa arma é de mira. Tem um lá embaixo, mano. É esse, hein, mano, ó. Ele vai passar por ali, quer ver? Pelo menos o mapa mostrou. Ali, ó. Calma aí. Deixa ele ver. Ih, vai vir. Ele não está me vendo. Ele vai tomar. Tomar. Vai tomar. Vai tomar. Tomou. Puts, mano. Não sei se... Tiro, ó. Fechou a partida, moleque. Esse tiro foi certeiro, hein? Fechou a partida, mano. Caraca, mano. Então, assim... É... O jogo até que está gostoso de jogar. Aparentemente, ele deu uma melhorada, né? No desempenho aqui, pra mim. O que eu quero dizer. No decorrer da partida, eu começava a jogar ele muito bem. No decorrer da partida, ele travava muito. Os gráficos caíam muito. FPS. Ele, aparentemente, se manteve um pouquinho mais estabilizado. Não sei se tenta. Provavelmente não. Tente pra mim. Mas ele deu uma estabilizada um pouco mais. Então, assim... Tá bem gradual as mudanças. Pra você perceber essas mudanças, você precisa estar jogando sempre a cada versão, né? Então, assim... Pra saber. Você precisa jogar bastante a versão anterior. Pra próxima atualização, você ver realmente o que mudou. Porque tá bem lento pro jogo. Ainda dá pra lançar o jogo? Na minha opinião, não. Porque ele vai rodar. Na maioria dos aparelhos ainda não vai rodar. E mesmo assim, ó. Vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho dos operadores. Um pouquinho do jogo. Aqui são todos os operadores, tá? Pra você estar dando uma olhada aí. Deixa eu levantar um pouco mais. Até pra mim, pra poder dar um pouco melhor. Ó. Ali são os operadores. Que a gente pode estar escolhendo. A maioria tá bloqueada aqui pra mim, né? Porque eu atualizei. Entrei até com uma nova conta aqui. Pra ver o que tava desde o início. Tá? Aqui nós temos ainda as partes que eu falei pra vocês. Pra ver o que estaria presente dentro do jogo aqui. Aqui são os eventos que estão disponíveis no jogo. Então o jogo já tem alguns eventos ali, ó. Pra participar e pra tá ganhando as recompensas ali, ó. Tem bastante emblemazinhos de estrelas ali. Temos ainda algumas skins de armas, tá? Então, pra galera que quer cumprir esses eventos. Pegar esses recursos. Tá disponível aí. Deixa eu ver o que mais a gente pode olhar aqui. Vamos tá dando uma olhadinha aqui. Na parte de loja, ó. Temos skins. Temos bastante coisa já ativa na loja do jogo, ó. A loja do jogo já tá bem ativa aqui, ó. Temos bastante packs interessantes aqui. Provavelmente tudo relacionado a skin. Nada que provavelmente vai tá melhorando o personagem. Só que nós temos compra de coins, né? E eu acho que aqui tem também. Você comprando coins, você automaticamente vai tá favorecendo muito a progressão do seu personagem, né? Você vai tá comprando muitos itens, equipamentos, enfim. Só que assim, a gente... Mesmo comprando armas e tudo mais, assim... Os danos, tudo é proporcional. Segundo a Activisa. Então, você não vai tá relativamente tendo, ó. Tá vendo? Tem coins aqui, ó. Você não vai tá relativamente tendo uma vantagem, né? Mas sim uma outra arma mais potente, enfim, né? Mas eu sempre acho que quem paga tem a vantagem. Não adianta. Aqui são os equipamentos. Agora também, pelo menos da última vez que eu joguei, não tava adicionado aqueles, né? Aqueles acessórioszinhos ali, ó. Como aqueles robozinhos. Tá tudo assim. Eu vou mostrar pra você já já aqui também. Aqui são as armas, normal, ó. Ali o status dela. O jogo contém boa informação sobre cada arma. E aí, favorecendo pro jogador tá evoluindo ou não. Ou conhecendo um pouco mais os equipamentos. Tem jogos que você não sabe exatamente quais são as melhores armas. Você tem que ir lá pra ficar treinando e vendo o dano. Aqui as informações aparentemente tão bem precisas sobre cada arma aqui. O status dela, o dano, o alcance e tudo mais. Vai ficar bem a critério de você. O que você vai usar, tá? Então, aqui são as três pontos de equipamentos. Aqui são os acessórios. Como eu falei com vocês, a última vez que eu joguei, não tava disponível ainda. Tem aqueles aviãozinhos, né? Que explodem os inimigos. Vários acessórios. Igual no Call of Duty Mobile, tá? Agora tá tudo disponível ali pra gente poder tá usando também. Na nossa gameplay como acessório pra nos ajudar no combate, ó. Então, tem loja já bem interessante. A loja bem já constituída no jogo. Tem muitos elementos. Tem eventos. Já tem eventos sazonais também. Então, assim. O jogo já tá bem, assim. Como eu posso dizer? Incorporado ali pra um lançamento, né? Já tá bem, né? Bem mais, assim, entregue do que quando ele chegou da primeira vez. Lembrando que ele, a Activision tá com o planejamento desse lançamento gradual em alguns países. Como se fosse um teste, né? O jogo fica aberto permanentemente nesses lugares, como eu tô jogando no Chile. E eles vão fazendo teste. Adicionando loja nisso. Vai fazendo teste como funciona a loja. As atualizações vão chegando e vão fazendo teste pra ver se funcionou, tá? Então, assim que tá funcionando até o lançamento global do jogo, que deve ficar pro ano que vem ou final do ano, tá? Então, basicamente, é o que temos aí. Vamos agora conferir, né? Um pouquinho. Aqui ainda tem a parte de outros detalhes aqui de loja ainda, ó. Que a gente pode resgatar aqui. Que é do passe. O jogo já tá com passe de batalha legal. Que você pode comprar ou ganhando algumas coisinhas jogando o jogo. Já tá com passe de batalha bem completo, inclusive, ó. Ganha vários itens importantes, né? Então, ele fica a seu critério comprar o passe ou, né? Eu não tô por dentro do passe em si pra ver se vale a pena comprar. Se realmente é vantagem comprar ou não. Mas, aparentemente, ele tá bem completo em relação a... Tem ali até o mesmo o skin do Foragido, mano. Cara, muito da hora. Tá no passe. Masters de Guerra. Tem muita paradinha legal. Tem muitas moedas no jogo. Então, assim... Aparentemente, tá interessante. O problema é o cara conseguir jogar o Azone de boa. Agora a gente vai jogar um modo, cara. Que é um modo bem interessante aqui, ó. Nós temos o Battle Royale normal, tá? E o trio. Temos com quatro jogadores. E temos esse modo combate ali que eu vou botar ele pra gente jogar. Que, aparentemente, ele é um multiplayer em larga escala. Como que eu posso explicar? É como se fosse um mata-mata no mapa gigante ali. Com muitos players ali. E você meio que tendo que invadir, né? A área inimiga pra capturar uns itens lá e vence assim, tá? Aparentemente. Eu vou jogar pra testar. Pra ver exatamente como que é mesmo esse modo aqui. E depois eu falo um pouco mais. E é lógico também como é que vai ser o desempenho aqui. Lembrando mais uma vez que os loadings eu tô editando. Pra não ficar tão pesado, tá? Porque demorou bastante cada carregamento aqui. Adianta você. Tá, vamos descer. E vamos ver o que que rola aqui, mano. Vamos ver o que que rola aqui, tá? Vamos lá. Esse paraquero aqui que é doideira, mano. Se der mole, eu gastei de morrer caindo direto e batendo no chão de aérea, mano. Lona. Então eu fico controlando. Vamos lá. Modo combate, tá vendo? A gente tem que completar pontos ali pelos mapas ali. Minha equipe é azul. Olha a quantidade, mano. Que isso, cara? Olha a quantidade de gente aqui, velho. Tá, vamos lá. Deixa eu conhecer um pouquinho tudo aqui. Tá vendo? Caraca, mano. É muita gente no mapa, mano. Será que tudo é player, mano? Ah, sei não, hein. Provavelmente, quase que... Certamente que não, né? E acaba sendo um modo meio bagunçado, né, velho? Eu não sei que eu não tô com nenhum modo de bate-papo ativado, enfim. Mas assim, organização, esquema pra dar uma estática assim. Não tem. Você junta no meio de todo mundo ali que é de azul. E faz isso aqui, ó. E larga prego dos caras que estão de vermelho. Vamos lá, mano. Consegui não tá dando em alguém aqui, ó. Caraca, mano. Se tivesse fogo amigo, agora eu tava ferrado. Travou bastante aqui, mano. Lagou bastante pra perceber aí, né? O FPS aqui, eu acho que ele foi a 3, mano. Pelo amor de Deus. Ficou horrível isso aqui. Aí atrapalha a jogar. Não é sensibilidade, não é nada. Foi o que eu falei. Não tem uma estabilidade de FPS. Já não é uma FPS lá essas coisas. E não tem estabilidade. Uma FPS, eu acho que mais do que esse 30 ou 60, ele precisa ser instável. Ou tentar ser o máximo possível. Com a variação de 3 pra mais ou 3 pra menos. No mínimo, tá? O que é isso? 30 vai pra 27. Alterna em 32. E 33. E fica nessa alternância. 3 pra mais, 3 pra menos. Correspondendo a 6 de vago. A 6 vago. Pra que ele possa transitar nessa variação. E aí sim. Mas quando você tá uma FPS que você cai pra quase 5, mano. Fica impossível jogar. Eu mesmo fui agora. Não sou lá essas coisas aqui, jogador. Mas eu fui afetado. Muito diretamente por essa queda brusca aqui do FPS. Então, continua com o problema de instabilidade no FPS. Tá? Por mais que eles tenham conseguido chegar aos 30, como eles falaram. A instabilidade do FPS ainda tá muito grande. Tá? E não adianta. Só pode ter essa sessão jogando. Por isso que eu quis jogar com vocês. Mesmo sendo complicado jogar mais de uma hora pra mim. Cara. Mas por isso que eu gravei logo no início com o aparelho frio. Não esquentou nem nada. Tô gravando também aqui. E assim, galera. O modo... Vamos lá. Essa loucura aqui, ó. Pelo menos aqui eu mato mais do que no Battle Royale, mano. Parece que quem tá no Battle Royale... Tão poucas pessoas que tão jogando... Que aquelas pessoas tão ali permanentes. Que elas são... Cacudas no jogo. Viciada. Você cai no mapa ali. Parece que aquela pessoa joga Warzone a vida toda, mano. É incrível. Qualquer outro Battle Royale eu consigo jogar de boa. Eu morro lá pra frente. No Warzone Mobile, se eu der um mole... Eu morro ali. Quando eu acabo de cair. Parece que a galera tá aí todo dia. Já tá se familiarizando com tudo. Com mecânicas. Enfim. Já configurou o jogo à vontade. Então fica assim. Aqui a gente tá um pouquinho melhor. Quando a gente afasta um pouquinho. Quando a gente não fica naquele tiroteio intenso. O FPS melhora. Quando junta ali a cambada toda. Na mesma tela ali atirando. Meu irmão. O negócio fica tenso. Toma, filho. Isso tomou, hein. Até que aqui eu tô dando pro gasto, mano. É divertido, é. É um modo divertido. Apesar de ser meio... Pra mim, tá, gente. A minha opinião. Antes que a galera vá comentar um montão de coisa. Igual comentário no vídeo do TELESland aí. É minha opinião. Tá, galera. É minha opinião. Tá meio confuso esse modo aqui. Mas até que é divertido, cara. Até que é divertido. É lógico. Que todos esses fatores do jogo não tá otimizado. A queda de FPS. Acaba atrapalhando muito. E aí o foco de ser apenas o jogo. Entender o modo. Acaba mudando, né, cara. E passa a não ser mais o foco principal. Então realmente fica complicado de você ter uma análise mais justa por isso, né. Mas assim, em relação ao que eles prometeram nessa atualização, eu não vi nenhuma grande novidade, não. Vi pouquíssimas mudanças até agora. Esse modo aqui eu não posso confirmar se já estava na versão anterior, antes dessa atualização ou não. Mas isso eu tô testando agora. É um modo até interessante. Não é o modo multiplayer do jogo normal. É como se fosse um multiplayer longa escala, né. Com um mapa grandão ali, pra você tá transitando ali. Só que fica meio que dividido. Como é muita gente, fica um lado de lá eles, o lado de cá a gente. Aí a gente fica numa disputa. Quem consegue matar um pouco mais antes de morrer, né. Não tem muita tática. Eu defendo muito que um modo multiplayer, ele tem um mínimo de tática. Ou você bolar ali com a equipe, ele fica mais interessante. Como o próprio Levan6 está isso, o Team Deathmatch do Levan6 está muito assim, cara. Mostra que você jogar em equipe favorece muito, mesmo sendo um mata-mata, né. E aí sim, a gente vê diferença. Mas aqui, não. Mas até que tá divertido. Dando pra dar uns techinhos os caras aqui, nas forras. Ah, eu vou ir de ralo, mano. Vou de ralo, invadir lugar errado, mano. Invadir lugar errado. Só tava eu, os caras nem se importaram comigo. Nem se importaram comigo. Câmara da Morte. O jogo tá em espanhol, tá, galera. Fica melhor pra entender. Tá. Então, beleza, galera. Joguei um pouquinho desse modo ali. Eu achei o modo até interessante. Um modo realmente divertido e tal. Não vou analisar o modo em si. Eu achei um pouco confuso. Não é pra entender a mecânica e o propósito legal desse modo. Mas é um mapa em longa escala. Com equipe contra a outra ali. Meio que um mata-mata. Ele tem que pegar alguns pontos ali pra sair o vencedor. Mais ou menos é isso ali. Mas ali um tiroteio frenético. Ali é realmente muita ação. Correria ali. Diferente do Battle Royale. Tá. E assim, galera. Não achei nenhuma grande mudança. Eu testei a versão passada. Antes dessa atualização. Não achei nada demais. Tá. Achei que o jogo continua meia boca. Continua exatamente como estava. E mais uma vez. O jogo precisa de muita otimização. Eu estou jogando como servidor para o Chile. Chile aqui do lado. Na América Latina. América do Sul. Bem próximo para a gente aqui. E deveria estar bem mais otimizado. Caso o jogo estivesse com essa otimização. Então vamos ser francos aqui. Sem criticar. Sem continuar metendo o pau no jogo. O Azale Mobile é um jogo que precisa ainda de muita otimização. Tá. E eu vou falando sério. Eu poderia levar na sacanagem. Ainda precisa de muita otimização. Ele é um título promissor sim. É o Azone, cara. Nós estamos falando de um jogo de PC. Com muita qualidade. De uma boa empresa. Mas para rodar no celular. Ele vai precisar de melhorar muito. Principalmente por seu lançamento. Hoje ele roda mais ou menos. Tá. Aceitavelmente. Em aparelhos top dos top do momento. Atuais. Tá. Aparelhos ali bem ali top. Intermediário premium. Ou ali aqueles que a gente chamava de top de linha. Ou como o meu. Que tem 8 de RAM. Com Snapdragon 866. Tá sofrendo. Imagine para baixo. Não vai rodar. E mais uma vez. Qualquer jogo para celular. Qualquer jogo. A ideia é sempre que ele rode no máximo de celulares possíveis. É meio que uma garantia que vamos ter muitos jogadores. Se nenhum celular rodar. Não vai ter jogador nenhum. Tá. Não vai ter o que a empresa espera. O Azone é um grande projeto. Projeto ambicioso. Foi gasto muito dinheiro. E eles precisam melhorar muito isso. O jogo já tá enorme. Tudo bem que essa atualização não passou de 1GB. Pra você ver que não foram grandes coisas. A atualização não passou de 1GB. Mas tá otimizando muito lentamente. Teve mudanças. Não vou ser aqui desonesto. Teve. Poucas. Muito poucas. E a estabilidade do FPS é o que mais me preocupa. Os gráficos. Eles estão tentando corrigir. O mapa tá. Um pouco mais de texturas. Melhoraram um pouco mais. Mas o FPS é o que mais tá dando problema. A estabilidade do FPS. Ele não se mantém nos 30. Não se mantém nem nos 20. Ele tem que se manter em algum ponto. Ele fica com muita estabilidade. Eu acompanhei jogando aqui com o medidor de FPS. Ele chegou a estar em 5 FPS. Chegou a estar em 7. Cara. 5 FPS é absurdo. Um jogo que não chegou nem a 30. Em nenhum momento eu consegui jogar com ele a 30 FPS. E o pior. Ele não se mantinha. Nem se manteve em 20. Não se manteve em 25. E a alternância. Como eu expliquei. Ela foi muito grande. Ela ia de 20 para 14. 14 ia para 20 de novo. De 14 ia para 5. Quer dizer. É uma mudança que trava a tela toda. E atrapalha muito. O jogo fica muito pesado. Então assim. Hoje. Pelo que eu vi nessa atualização. O maior problema do Warzone. É a instabilidade do FPS. Até mesmo. Para conseguir colocar em 30. Imagina em 60 FPS. Vai rodar? Eu deixo que vocês respondam. Tá. O jogo já está com o modo de loja bem ativo. Com muitas coisas já ali para comprar. Aparentemente está funcionando de boa. Passe de batalha. Eventos estacionais rolando. Configurações. Não tem nenhuma opção gráfica. Mais uma vez. E é óbvio que não ia ter. Tá. Opção de áudio ali. Nós temos configurações de áudio ali. E para deixar em idiomas. Apenas para espanhol. Inglês e tal. Nas configurações de HUD. Está bem legal. Você pode configurar ali a HUD do seu celular. Da maneira que você achar realmente melhor. Fica a seu critério. Mas os pontos mais críticos do jogo. Ainda não teve mudança. Nenhuma. Praticamente. Tá. E esses modos aí. Que foram adicionados aí. Que eu não havia jogado ainda. Achei até interessante. Mas não é o foco. E não é o que vai para mim determinar. Se Warzone Mobile vai ser bom ou ruim. Por esses novos modos aí. Mas sim esses problemas de otimização. Gráficos ruins. Para um jogo que estamos falando de Warzone. Bem ruins. E se melhorar. Vai pesar ainda mais. Então cara. Warzone Mobile é um assunto complicado galera. Mas eu queria jogar um pouquinho. Testar com vocês. E trazer para vocês aí. Tudo o que eu vi jogando. E mostrando para vocês. E um pouquinho da minha opinião. No final. De ter jogado algumas horas do jogo aí. Afinal de contas. Eu não consigo jogar mais de uma hora seguida. Que o meu aparelho não esquente. Crash o jogo. Eu tenho que esperar esfriar. E voltar de novo. E foi assim que eu fiz. Para ter uma sensação. E passar para vocês um pouco mais. De como está o jogo atualmente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui galera.